Estabelecendo privilégio em casa é importante para as crianças terem sucesso. Acesso a aparelhos eletrônicos, tempo livre e outras atividades preferidas são coisas que muitas crianças, independente do comportamento, têm acesso o dia todo. Infelizmente, muitas crianças têm acesso ilimitado ao que querem e só perdem acesso quando se comportam mal. Ao invés, tente mudar sua técnica. Crianças devem ganhar privilégios durante o dia, quando ajudam em casa, seguem as direções ou fazem missão de casa sem reclamar. Lembre de compensar o comportamento que você quer ver.